E amigos, não é sábado, não é domingo, é quinta-feira, beleza? É feriado de Corpus Christi, tem a parecida, tá desse jeito, tem excursões aqui, muito bacana demais A cidade tá maravilhosa, lotada de devotos, passeando pela cidade Hoje mais tarde tem a precisão de Corpus Christi, uma maravilha Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, mandar aí pra vocês o vídeo do tapete Vou chegar lá, eu não vim cedo gente, tá muito frio hoje, não consegui levantar da cama, tá gelado Aqui a parecida tá gelado, o ventinho gelado ardendo É assim a parecida Acabou aquele calorão, aquele ar quente que tá aqui a parecida, hoje tá friozinho Tá gostoso demais ficar no sol, amados, tá gostoso demais Aí pra vocês verem, os devotos, né, Nossa Senhora, tudo de brusa, né? É que dizer, aqui tá frio, a parecida tá frio, tá gostoso, tá friozinho Um friozinho gostoso de hoje andar aqui A noite tinha enrolado na coberta Tava gelado, é, tava muito gelado aqui a parecida Mas a fé, a fé que esquenta a gente, né? A fé da Nossa Senhora, o amor de Nossa Senhora, o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo Que tá sempre nos ajudando, cuidando da gente, né? E a gente pede pra abençoamento querida Que cuide todos os nossos irmãos, irmãs, né? Os devotos, os seguidores, todos os nossos seguidores aí Os membros, né? A Marcioni, a Janaína É, que sempre tá com a gente aí Venha, faz parte, vem aqui Ajuda a Janaína e a Marcioni Junte a elas, né? Pra ser membro do canal Ajuda a gente aí, pra gente mandar vídeo pra vocês cada vez mais, beleza? E a gente pede a abençoamento mais em querida Nossa Senhora Aparecida Nesse dia maravilhoso Em Aparecida É, muitos devotos Tá um friozinho A família veio, óbvio pra você ver Quando vem bastante carro de passeio É, a família coloca o carro na estrada E vem pra casa da mãe Isso tá lindo demais, beleza? Olha pra você ver o morro de cruzeiro aqui, gente A vista que tem do morro de cruzeiro Olha aqui, ó, o cruzeiro lá em cima do morro, beleza? E também a vista da santa abandonada, amados A santa abandonada Opa, chama a santa abandonada lá no morro, amados Ó, a santa, beleza? É, desse ponto aqui da gente ver, né? E nós, eu tô aqui do lado do aquário, ó Lado do aquário aqui, beleza? Ó, a vista que você tem E do lado de cá, o presépio, gente Do lado de São de Mato, que é o presépio Oh, Aparecida maravilhosa Eu vou despedir desse vídeo Pedir a benção mais em querida Antes disso, peço pra você se inscrever no canal Tocar no sininho daquele like Isso é bom demais Na conta só aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau